Música A tarifa cobrada por concessionárias de água e esgoto pode ter desconto em caso de interrupção no fornecimento. O projeto foi analisado hoje pela Comissão de Saneamento Ambiental da Alerje. A proposta é do deputado Renato Machado e teve o parecer favorável ao texto aprovado por unanimidade pelos parlamentares. Nós apresentamos um projeto de lei que vai garantir o reconhecimento do trabalho dos comitês. São pessoas comprometidas e trabalham de forma voluntária, desenvolvendo um belo trabalho junto à população, inclusive ajudando a Comissão de Saneamento Ambiental. Na audiência pública estiveram presentes representantes dos comitês de monitoramento social dos blocos de concessão da CEDAI e da Agenersa, Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico. Outro assunto discutido foi o desconto de 22% concedido pela CEDAI na venda de água para águas do rio, sendo benefício não repassado para os consumidores. Precisamos acompanhar de perto essa situação, porque uma empresa que ganha um presente do governo do estado e da CEDAI, ela tem que prestar um serviço de ótima qualidade e não é que a gente vem vendo e acompanhando no dia a dia. Vou até tomar cuidado aqui com a fala, porque o que a gente presenciou hoje aqui, na verdade, pode usar até outro adjetivo, porque foram feitas perguntas a nível de responsabilidade contratual e a gente não obteve hoje respostas que convencessem a gente ou convencessem a população sobre a transparência desse desconto. Uma vez que a Águas do Rio recebe 22% e a população recebe 0%. Primeiramente, a gente tem que entender o porquê para águas do rio, tudo para o cidadão nada, é o primeiro ponto. Uma empresa privada que presta serviço público, a gente tem que brigar, a gente tem que brigar para encher os cofres do nosso estado. Eu não estou entendendo porque a CEDAI primeiro disse que não teria condições de dar esse desconto e depois a Casa Civil disse que teria e o desconto foi feito de uma maneira muito rápida. E tem que ficar bem claro que em alguns lugares a água do rio perde, em outros lugares ela ganha, ela compra a água aqui, ela compra a água da CEDAI, em outros municípios ela tem a água totalmente de graça, então é compensatório. Os deputados entregaram aos representantes da Agenersa um ofício com notas técnicas de estudos feitos sobre a tarifa de água e esgoto para os consumidores, tarifa social e cumprimento de cláusulas contratuais. A agência reguladora terá 30 dias de prazo para responder a comissão. Um outro assunto muito debatido na reunião foi o reajuste antecipado antes de um ano de contrato aplicado pela Águas do Rio. Esse problema chamou a atenção dos parlamentares, uma vez que os consumidores passaram a pagar um valor maior antes do prazo. Eu só posso resumir a um crime de contrato, então a gente aqui como órgão fiscalizador a gente vai tomar providências mais cabíveis para que realmente seja explicado porque que é tão claro no contrato o tempo de 12 meses e porque que se fez em 6 meses sabendo que estava cometendo uma ilegalidade. É crime, vale o que está escrito, né? Então conforme nós discutimos aqui na ALERJ, aqui na comissão, para eles darem benefícios eles vão até o último dia e ainda protelam. Agora para cobrar com 6 meses de antecedência está muito errado e tenho certeza que a comissão vai dar resposta para a sociedade. E quando a gente vê um aumento indevido no reajuste onde o contrato foi assinado em 27 de abril e sendo 1º de novembro com a Águas do Rio começa a fazer a prestação do serviço e recebe um aumento de 9,86% obtendo em 6 meses aproximadamente 270 milhões e em 2 anos 500 mil, esse dinheiro precisa ser devolvido à população. Legenda Adriana Zanotto